No último dia 22 de setembro, Lost completou 20 anos do seu lançamento e aí eu falei, ah, vou rever o piloto, né, que sem brincadeira faz uns 15 anos que eu não vi e me veio a ideia de querer fazer esse vídeo pra comentar não só sobre o piloto, que é dividido em duas partes mas também sobre como Lost foi esse marco que moldou e mudou a cultura pop, o entretenimento a forma de fazer série, não só naquele período, mas posteriormente àquilo o então presidente do canal ABC, o Lloyd Brown, teve essa ideia de uma série que fosse uma mistura de Náufrago aquele filme do Tom Hanks, com Survivor, e aí ele fez o pitch, né, de vender a ideia pros executivos ali do canal que não se interessaram muito, mas eu acho que talvez o lado bom dele ser presidente é que ele pode passar por cima dos outros gostarem ou não disso, porque ele levou a ideia adiante contratando um roteirista pra fazer meio que uma ideia inicial do que essa série poderia ser porém, o roteiro do piloto, escrito pelo Jeffrey Lieber, não agradou muito o Lloyd, que entrou em contato com o J.J. Abrams que na época, o J.J. era o criador da série Aliens, pela qual ele já havia ganhado um Emmy de Melhor Roteiro e aí veio do J.J. a ideia de que a ilha não fosse só uma ilha e pra ajudar o J.J. no processo, trouxeram um Damon Lindelof que aí foi um outro que trouxe uma outra ideia, que era na verdade sobre o passado dos personagens servirem não apenas pra eles tentarem ser diferentes na ilha, mas também servir como uma justificativa pra eles não quererem sair da ilha que são basicamente os dois elementos, ao meu ver, que acabaram por definir o que era Lost porém, todo o processo pra fazer o piloto do roteiro, a escalação, a produção, a pós-produção que envolve lá a montagem e fazer a trilha e tudo mais... a trilha essa, inclusive, que é feita pelo Michael Di Aquino que eu revendo o piloto e falei, nossa, aparece lá o nome dele nossa, eu não sabia que o Michael Di Aquino tinha feito a trilha dessa série, do caso, né porque quando eu assisti jovem, eu não tinha tanto conhecimento relacionado a isso e aí, nesse tempo todo, levou-se três meses, basicamente, que é um espaço muito curto pra entregar um piloto de duas partes ainda mais na escala que eles acabaram entregando, que acabou funcionando, né o JJ não se envolveu com o projeto como um todo, né e aí quem acabou sendo os showrunners foi o Damon Lindelof, que ficou trouxeram o Carton Cruise, que é co-showrunner, com ele e o presidente da ABC, o Lloyd, ele acabou sendo demitido pouco antes de Lost estrear e se tornar o sucesso que acabou se tornando na época, foi o piloto mais caro, o episódio mais caro já feito tendo custado ali entre 12, 14 milhões de dólares hoje em dia a gente tem Casa do Dragão, tem Anéis de Poder, tem Stranger Things que cada episódio varia ainda de 30 a 60 milhões de dólares para serem feitos em 2004, essa não era tanto a realidade, que foi quando Lost saiu, né se eu não me engano, a maior série daquela época era Friends que era cara por conta do salário pago aos atores e coincidentemente, 2004 também foi a época em que Friends acabou então meio que foi o fim de um ciclo relacionado a séries de televisão e meio que o começo de um outro quando Lost saiu e aí começando a falar do episódio em si, o piloto abre lá com o icônico shot da cena do Jack abrindo o olho, o cachorrinho do lado, ele no meio da floresta aí ele vai para a praia e a gente tem a sequência que eu acho que serve muito para vender a série para muita gente, pelo menos foi naquela época relacionada ao Jack vendo o acidente, os destroços do avião e aí começa essa correria louca dele de um lado para o outro para ajudar as pessoas e você acompanhando a urgência da situação e eu gosto muito dessa sequência revendo porque tendo a mentalidade que eu tenho hoje em dia de quem são esses personagens e tudo mais você começa a reparar que eles vão aparecendo ali personagens que vão tendo importância mas meio que de relance, meio de fundo, sem dar tanta informação para a gente logo de cara uma coisa que eu acho até engraçada nesse lugar é que o Charlie do Dominic Monaghan você vê que ele está sempre ali sendo rondado pela morte, mas a morte nunca acaba atingindo ele uma coisa que eu acho legal porque eu tenho essa lembrança de que isso acaba envolvendo muito personagem em vários pontos ao longo da série como um todo e o foco inicial desse primeiro episódio acaba sendo muito justamente o Jack, a Kate, que acaba se deparando ali com ele, tentando se costurar ela vai e ajuda ele e o próprio Charlie e na metade do primeiro episódio vem a primeira reviravolta de a ilha não é só uma ilha tem algo de errado ali quando começa a ter as árvores se mexendo e aquele barulho bizarro então a gente tem meio que essa segunda metade do episódio que é o trio indo atrás lá da ponta do avião para entrar na cabine do piloto para ver se acha lá o rádio que eles precisam é engraçado é interessante é curioso qualquer que seja a palavra que você queira usar nessa parte por alguns motivos o primeiro deles é a bendita da câmera tremida do J.J. Abrams ele é quem dirige os pilotos o piloto parte 1, parte 2 né e ele tem muito essa questão de bota a câmera tremida para passar urgência para passar o peso da situação eu não tenho nenhum problema com o recurso da câmera tremida mas foi muito engraçado rever Losh porque ano passado eu fiz um vídeo sobre o Missão Impossível né a franquia como um todo e no filme do J.J. essa câmera tremida desgracenta é usada de uma forma que eu não gosto muito eu acho que é muito produto da sua época também em certo nível mas ver em Losh em alguns momentos dentro do piloto eu fiquei ai meu Deus essa bendita dessa câmera tremida do J.J. e a segunda coisa que eu constatei revendo esse episódio é muito legal perceber como a segunda metade é muito construída em torno do suspense do terror dessa criatura que eles não sabem o que é a parte dentro da cabine lá do piloto da forma como é usado o som e a forma como está sendo iluminado que está tudo meio escuro está quase que de noite que mostra a estranheza da ilha porque estava céu estava de boa começa a chover fica escuro tudo numa rapidez muito grande eu gostei muito dessa cena caramba que da hora inclusive uma curiosidade aqui relacionada a essa parte de certa forma é que inicialmente o J.J. e o Lindelof eles queriam matar o Jack na metade desse episódio e quem seria o Jack seria o Michael Keaton sim o Beetlejuice ele ia fazer o Jack justamente com essa pensata com esse lugar de ah vou morrer aqui faço esse jobzinho sigo a vida quando encontraram resistência de putz acho que vocês não devem matar o Jack tal aí o Michael Keaton pulou fora porque ele não ia se envolver num papel recorrente nesse sentido então quem ficou com o papel foi o Matthew Fox e quem acabou sendo morto nesse momento foi o piloto do avião que é interpretado pelo Greg Grumberg que é um amigo assim de longa data do J.J. que sempre que o J.J. tem uma oportunidade ele bota esse cara dentro dos seus filmes da sua série das suas produções e aí o primeiro episódio acaba justamente com esse amigo do J.J. ser encontrado morto depois de ter sido puxado lá pela criatura em cima das árvores na floresta aí você fica o que que tá acontecendo nessa aí e já que eu tava ali falei vou dar play na parte 2 do piloto que é até ok se você pensa que é uma estrutura dividida ali em duas partes mas eu sinto que a parte 2 ela carece de momentos marcantes de uma forma geral a parte 2 serve mais pra expandir um pouco pra além do triozinho que eu comentei então vai ter o Michael e o filho dele tem o Jim a Sam mostra ali a briga do Sawyer com o Saeed e foi até engraçado perceber que o Sawyer do Josh Holloway nesse começo nesses dois episódios nesse segundo episódio porque primeiro ele só aparece lá numa cena lá sendo bonitão e tal ele é um baita bonitão e aí ele é só um babaca e eu tinha memória de que ele era aquele anti-herói gostável e tal mas eu acho que isso vai acabar acontecendo com o passar dos episódios e das temporadas mas uma coisa que eu achei curiosa foi constatar que o Jaime de Game of Thrones parece que o personagem beleza tem os livros do Martin que foram escritos muito antes da série sair mas a forma como o personagem é mostrado é construído tal na série que eu só assisti a série acaba me lembrando muito visualmente esse paralelo com o Sawyer do Holloway não sei joguei aqui se você concorda com isso ou não deixa aí nos comentários e nessa segunda parte também eles vão acrescentando mais mistérios relacionados ali ao urso polar que está naquela floresta que não deveria estar a tal da mensagem de SOS que vem de uma francesa que mostra que está sendo repetida há 16 anos já então onde eles estão o que está acontecendo a primeira parte já traz muito essa questão de gente onde a gente está o que é isso a segunda parte reforça mais ainda esse sentimento e acaba assim também e aí fica aquela coisa de onde eles estão o que está acontecendo preciso continuar assistindo e eu acho que nesse sentido juntando as duas partes é um começo sólido para Lost sabe mas o mais interessante é constatar que talvez um dos principais elementos narrativos que serviram para definir Lost não estão presentes logo de cara ao meu ver que são os flashbacks da forma como eles foram concebidos porque é muito esse lance de está acontecendo alguma coisa aquele barulho aí a gente volta para o passado do personagem para conhecer mais sobre ele e tal isso vem de fato a partir do terceiro episódio claro que dentro do piloto tem essa questão do flashback relacionado a gente vê o que estava acontecendo no avião com aqueles personagens e tal mas eu acho que o flashback em si da série contra esse elemento recorrente e tal só vem de fato a partir do terceiro episódio e depois foi acrescentando o lance do flash forward lá no final da terceira temporada we have to go back os flash sideways que tem na sexta temporada que eu nem lembrava disso que aí já era um outro conceito e tudo mais e tal mas essa característica principal mesmo é louco que não tem logo de cara da forma como ela é usada de qualquer forma dá pra dizer que Lost foi a primeira série que mudou a forma das pessoas verem e consumirem cultura pop série muito nesse lugar de coletividade por culpa dos mistérios isso naquela época serviu muito pra unir as pessoas a época que a internet não é a internet que a gente tem hoje em dia lá em 2009 quando eu comecei a assistir que era tipo vamos pra fóruns vamos nos reunir aqui pra debater teorias e tudo mais o próprio lance do podcast podcast também de ter podcast sobre Lost que discutiam e teorizavam e tudo mais então isso foi criando esse senso de comunidade em torno da série de vamos nos reunir aqui nesse espaço pra debater e pra teorizar muito o que tá acontecendo e esse legado de Lost tentou ser replicado copiado por várias outras séries a nova Lost a nova série de mistérios só que ao meu ver isso também é um problema muito grande porque tem muita série que começa legal e acaba desandando por conta dos mistérios eu acho que uma que é muito sintomática nesse sentido é Westworld porque a primeira temporada eu amo a primeira temporada de Westworld porque ela tal com a primeira temporada de Lost eu sinto que ela sabia balancear entre a gente tem os mistérios mas a gente tá se focando no desenvolvimento desses personagens eu lembro que quando eu fui fazer os vídeos de análises semanais de Westworld aqui no canal no começo eu tava não, vamos lá comentar dos personagens e tal e aí você vai pegando as coisas e aí você vai criando a teoria só que eu acho que tem muita gente que vai apenas pela teoria e esse foi um problema de Westworld porque no final das contas todo mundo tava ah, eu já sabia disso daqui há muito tempo ah, o lance das linhas temporais eu já tinha sacado não sei o que então começa a virar meio que esse jogo essa disputa entre quem tá fazendo a série de começar a criar um monte de mistério de tentar deixar ali o mais ai, não sei o que e por parte do público de vamos descobrir esse mistério e aí tipo todo mundo pensa apenas no mistério nos segredos e tudo mais e o foco que deveria ser o desenvolvimento dos personagens fica em segundo plano tanto que a segunda temporada de Westworld nossa, eu acho péssima por conta disso ela pesa tanto a mão nesse lugar que o resto fica bem qualquer coisa e é uma temporada que se não me engano tem muita gente que ama por conta única exclusivamente de ter o mistério de várias linhas temporais e tudo mais que é o que eu não gosto uma recente que eu tenho uma certa curiosidade barra receio de como eles vão trabalhar isso vai ser o Ruptura porque Ruptura eu acho que a primeira temporada tem as coisas estranhas tem os mistérios mas também tem muito desenvolvimento de personagem a segunda temporada se ela conseguir manter esses elementos eu acho que vai ser show acho que super funciona eu tenho lembrança que o meu primeiro contato com Lost foi em 2009 na época que ainda alugava esse filme que você ia até a locadora e tal e aí tinha sempre lá na bancada da moça da mulher os box e eu ficava nossa aí teve uma vez isso aqui o que que é essa série e tal eu falei dá pra alugar ela falou dá é uma semana eu tenho um carinho muito grande por essa época porque basicamente foi um box por semana porque tinham saído cinco temporadas e aí era eu e meus irmãos o dia todo sentado na sala assistindo um episódio atrás do outro e aí quando começou a sair a sexta e última temporada foi ali o momento de eu não tô mais no colégio entrei na faculdade e lembro que o último episódio em específico era tão hype de ver e tal mesmo eu achei uma temporada uma merda eu baixei o episódio pus no celular fui pra faculdade lembro que em determinado momento eu tinha acabado a aula juntou eu e outros dois colegas três colegas eu não lembro direito sentado ali no refeitório ali na parte de comida pôs no episódio os três assistindo terminou vocês que nem que chegam no filme que chegam no filme vamos explicar tudo vamos explicar algumas coisas vamos levar por outros caminhos não sei é meio insatisfatório eu acho que essa palavra é meio insatisfatório pra mim foi pelo menos a experiência como um todo porque ah o importante é a jornada pô super concordo mas se o final deixa a peteca cair você fica com esse gosto amargo no final da boca o Game of Thrones eu acho que é um outro exemplo é uma série que vai muito bem até certo ponto depois quando não tinha mais os livros ela foi decaindo e a última temporada é aquela coisa tenebrosa o Heart, Mature, Mother eu acho que é um outro exemplo muito bom pra mim desse sentimento de a série ela é calcada no como o Ted conheceu a mãe dele chega num ponto que você meio que não se importa com isso mas aí no final a série quer resgatar isso e aí fica a sensação de parece que a mãe era só uma vírgula na vida do Ted no final das contas porque o importante é a jornada e os amigos que fazemos pelo caminho mas também você tem que saber encerrar bem as coisas o que eu acho que é bem complicado pra séries de uma forma geral tem muita série que perdura que quando chega no final ela não vai agradar todo mundo no final das contas eu até cogitei Reveloche mas isso não vai acontecer porque as três primeiras temporadas tem vinte e poucos episódios e a quarta, quinta e sexta tem entre quatorze e dezessete é muito episódio e eu já tenho muita coisa pra ver seja lançamento seja querer revisitar coisa antiga eu não vou desprender essa quantidade absurda de episódio pra assistir de Loche não se eu quiser eu assisto lá o pra mim que é o melhor episódio da série como um todo a constante lá do assim eu não vou da life brother episódio livre deixo pra vocês aqui no final a pergunta qual o seu episódio favorito de Loche deixa aí nos comentários assina o canal se você curtiu esse vídeo o joinha ajuda demais o YouTube entender que esse vídeo é relevante e a gente se vê na próxima tchau gente